Música Olá, galera! Tudo bem? Na aula de hoje, vamos trabalhar com o problema que é apresentado na tela, onde um grupo de pesquisadores fez um estudo para comparar o peso médio de um grupo de 24 ovelhas que recebeu uma dieta altamente calórica com o peso médio de um grupo controle de 30 ovelhas. E queremos saber se há diferença entre o peso médio do grupo controle e o peso médio do grupo que recebeu a dieta. Tendo isso em mente, vamos formular as hipóteses que queremos testar. Primeiramente, nossa hipótese nula será que o peso médio das ovelhas do grupo controle é igual ao peso médio das ovelhas do grupo que recebeu a dieta. E a hipótese alternativa será que o peso médio das ovelhas do grupo controle é diferente do peso médio das ovelhas do grupo que recebeu a dieta. E já nesse passo, podemos definir o nível de significância alfa, que para o nosso teste assumiremos o valor de 5%. Feitas essas definições, vamos analisar nossos dados utilizando o Minitab. Como vocês podem ver, eu já fui no site do Lab e baixei o arquivo referente a esta aula. Agora, vamos analisar visualmente as informações de cada grupo, utilizando um gráfico de BoxPlot. Para isso, venha em Gráfico e selecione BoxPlot. Nesta nova janela, selecione as opções Múltiplos Y e Simples. Dê um OK. E aqui, selecione as variáveis Controle e Dieta. E dê um OK. Olhando esse gráfico, vemos que as medianas estão situadas mais ou menos no centro da caixa, e que a amplitude das observações em cada grupo parece igual, embora a distribuição de pesos do grupo que recebeu a dieta seja ligeiramente superior à do grupo controle. Com essas observações, temos indicativos que os grupos sigam a distribuição normal e que suas variâncias sejam iguais. Porém, para termos maior segurança com relação a essas informações, é aconselhável utilizarmos alguns testes estatísticos. Por isso, vamos começar com o teste de normalidade. Você se lembra como fazer isso no Minitab? Venha em Estatística. Selecione Estatística Básica. E vamos pedir um Sumário Gráfico. Nesta nova janela, selecione as variáveis Controle e Dieta. E dê um OK. Primeiro, vamos verificar o grupo controle. Como vocês devem se lembrar, na tabela destacada, temos as informações sobre algumas das medidas de tendência central e de dispersão. Além disso, temos também o valor de P para o teste de normalidade de Anderson-Darling, cujas hipóteses testadas são apresentadas na tela. E como o valor de P obtido de 97,2% é maior que o nível de significância de 5%, não rejeitamos a hipótese nula. E, portanto, podemos dizer que os pesos das ovelhas do grupo controle seguem a distribuição normal. Agora, vamos analisar o grupo que recebeu a dieta. Nele, temos que o valor de P obtido para o teste de normalidade foi de 89,4%, que é maior que o nível de significância de 5%. Portanto, não rejeitamos a hipótese nula. E podemos dizer que os pesos das ovelhas do grupo que recebeu a dieta seguem a distribuição normal. Agora, precisamos verificar se as variâncias dos dois grupos são semelhantes. E, para isso, vamos usar o teste F para comparar duas variâncias. Venha em Estatística, selecione Estatística Básica e clique em Duas variâncias. No campo Dados, selecione Amostras em diferentes colunas. Primeiro, selecione o grupo Controle e depois selecione o grupo de ETA. Dê um OK. Veja que o Minitab nos informa o valor de F, que foi de 1,23, e o valor de P associado a ele, que neste caso vale 61,7%, que é maior que o nível de significância de 5%. Portanto, não rejeitamos a hipótese nula, e podemos dizer que as variâncias dos grupos são iguais. Agora, para ajudar a visualizar o que fizemos nesta etapa de nossa análise, vamos a um esboço da curva da distribuição F. Observe que este é o esboço da curva da distribuição F quando esta possui 29 e 23 graus de liberdade. E nele, vamos definir nossas zonas de rejeição da hipótese nula baseado nas hipóteses que queremos testar e no valor do nível de significância α, que definimos anteriormente. Consequentemente, também iremos definir a zona de não rejeição da hipótese nula. Agora, caso você esteja curioso, um jeito de calcular o valor de F é dividir a maior variância, que no nosso caso pertence ao grupo controle, pela menor variância, que no nosso caso pertence ao grupo que recebeu a dieta, que dá o valor de 1,23, que pelo Minitab tem um valor de P associado a ele de 61,7%, cuja área correspondente estou destacando no gráfico. Com isso, temos uma ideia mais visual do que foi feito no teste F de comparação de variâncias. Agora, voltemos à nossa análise, onde vamos escolher o teste estatístico que iremos usar. Nesta tela, temos um resumo das informações que já sabemos sobre os nossos dados. Tratam-se de duas amostras independentes, cujos dados são quantitativos, sendo que as amostras são pequenas e seguem a distribuição normal. Desconhecemos a variância populacional, mas as variâncias das amostras podem ser consideradas iguais. E como verificamos essas informações, podemos criar um esboço da curva da distribuição dos dois grupos, para tentar compará-los visualmente. Como você pode ver, assim como no caso dos boxplots, é difícil dizer se os grupos são iguais ou não. Por isso, iremos usar o teste T para variâncias iguais para comparar os dois grupos. Para fazer o teste que escolhemos no Minitab, venha em Estatística, selecione Estatística Básica e clique no teste T para duas amostras. Nesta nova janela, selecione a opção de amostras em diferentes colunas. Então, selecione o grupo Controle e depois o grupo Dieta. Marque a opção de variâncias iguais e dê um OK. Veja que o Minitab nos dá o valor de T e o valor de P associado a ele. Agora, apenas a título de curiosidade, vou mostrar como podemos calcular o valor de T para este caso. Para calcular o valor de T, basta resolver a seguinte equação. E assim como fizemos anteriormente, vamos ao esboço da curva T para visualizarmos o que foi feito no teste. Neste esboço da curva T com 52 graus de liberdade, vou definir as zonas de rejeição da hipótese nula e a zona de não rejeição da mesma. Além disso, vamos destacar a região correspondente ao valor de P encontrado. Assim, temos uma ideia mais visual do que foi feito no teste e podemos seguir para as nossas conclusões. Como encontramos um valor de P igual a 0,018, rejeitamos a hipótese nula para um nível de significância alfa de 5%. E, portanto, podemos concluir que há diferença estatisticamente significante entre o peso médio das ovelhas do grupo controle e o peso médio das ovelhas do grupo que recebeu a dieta. Com isso, terminamos este exercício. Obrigado, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail ou deixar um comentário. Não esqueça também de visitar o nosso site. Bons estudos e até a próxima!